O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O maior porra é o seu vinho de ser O seu fone é só que eu vou ganhar no forró a folia. Segura! O seu fone é só que eu vou ganhar no forró. O seu fone é só que eu vou ganhar no forró. O seu fone é só que eu vou ganhar no forró. O seu fone é só que eu vou ganhar no forró.